Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. É que você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal, já deixe seu like e embarque você também nessa aventura. Olá meus amigos, Ale aqui e nesse vídeo eu vou apresentar algo aí pra vocês que vai acabar com a discussão aí se existiram ou não existiram aí as árvores petrificadas da era pré-diluviana como essa aqui, a mais famosa de todas, a Davis Tower, que fica lá no estado do Wyoming num parque, inclusive criaram um parque ao redor dela. Então olha só, esse vídeo aqui eu já venho tratando desse assunto há muito tempo esse vídeo é lá de 2019, então eu coloquei uma matéria nesse vídeo que cientistas, eles descobriram um sistema radicular gigante originário na base da torre dos demônios, né? Davis Tower, né? Eles deram esse nome aí. Então, abaixo da Davis Tower, galera, existem raízes petrificadas mas isso não é o bastante aí pros globalóis, né? Não é o bastante. Pra eles tudo é pedra, tudo é lava, né? Então, fiquem até o final do vídeo, vocês vão ver o que eu vou apresentar aqui, né? Então tá, beleza, vou mostrar umas imagens mais de perto aqui pra vocês terem uma noção do que se trata aí, quem é novo no assunto, né? Então, essa aqui é a Davis Tower, tá galera? Agora, notem essas ranhuras aqui, que na verdade aí são fibras de madeira, né? Eu postei um vídeo aí semana passada sobre a Davis Tower também e árvores gigantes como o Monte Asgard, né? Também é uma árvore petrificada. Os globalóis vieram, olha lá o Ale dizendo que são fibras de madeira essas ranhuras aqui. Meu amigo, tu não sabia não que as árvores têm fibras? Não sabia não? Ah, pois é, só pesquisar aí, meu amigo. Madeira tem fibra sim, né? E quando ela se petrifica, fica com essa aparência aqui, né? Vamos mostrar outra aqui. Deixa eu minimizar essa aqui. Olha só que interessante essa comparação aqui, ó. Olha só, isso aqui é muito legal, galera. Porque logo que você entra, né? Você tá vindo pela estrada, logo que você entra no parque, né? Davis Tower National Monumento aí, um parque criado pelo governo, tá? Norte-americano. Olha só o que tem aqui nessa placa. Você tá vindo pela estrada, você vai se deparar com essa placa. Olha que interessante aqui. Uma árvore gigante! Pois é, né? Uma árvore gigante. Você pode ver, né? As árvores menores aqui. E aqui, uma enorme árvore fazendo referência, claro, né? Ao monumento, né? Por isso que criaram esse parque, né? Então, aqui, a fins de comparação, né? Um toco de árvore normal que nós temos hoje em dia. E a Davis Tower, né? As fibras da madeira. Olha só que interessante, né? Vamos passar para outra aqui. Aqui também, né? Um toco, né? Olha só o toco de árvore e a Davis Tower. Será que é só coincidência, galera? Ah, é parendolia? Hum, eu acho que não, né? Então, olha só. Aqui você pode ver bem as fibras da madeira petrificada, tá? Vocês já vão entender onde eu quero chegar, galera. É massa, tá? Olha só, tá? Eu quero que vocês gravem essa imagem aqui. Beleza? Então tá. Vamos partir para outra aqui. Olha só que top. Essa daqui, a galera escalando a Davis Tower. Olha isso, galera. Tem que ter coragem, né? Esse símbolo aqui deve ser da equipe de escaladores, né? Esse símbolo aqui na imagem. Mas o importante é isso aqui, né? Então você nota bem que... Será que lava ia criar essas figuras aí geométricas? Será? Será, galera? Será que a natureza cria figuras geométricas? Obviamente que não, né? Então, tá aqui uma pessoa escalando aqui, né? A Davis Tower. Marque essa imagem aqui, tá, galera? Isso aqui é uma enorme fibra de madeira petrificada, né? Obviamente, porque a árvore era gigantesca, né? Então, agora, olha só. Eu vou colocar esta imagem aqui, tá? Eu vou colocar esta imagem aqui, mas vou fazer uma comparação de algo que eu encontrei aqui. Beleza? Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso aqui. Isso aqui é uma árvore menor, petrificada, porque até hoje acontece a petrificação, né? Que é uma troca de substâncias, né? Então, as substâncias minerais tomam conta da matéria orgânica, né? Então, sílica e outros minerais vão tomando conta, vão fazendo aí uma troca com a matéria orgânica, petrificando, né? Ou a árvore, ou alguns animais também, tá? Inclusive, pessoas também, você pode procurar aí, pessoas que já sofreram aí após a morte e petrificação. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui. Olha só essas fibras aqui, petrificadas. Tá lembrando alguma coisa aí, meus amigos? Tá lembrando alguma coisa? Olha essas fibras petrificadas aqui. Eu vou inverter a imagem aqui, ó. Vou deixar ela assim, tá? Agora vamos colocar ela aqui, beleza? E vamos colocar essa aqui do lado. Lembra alguma coisa? Olha só, isso aqui é o fim do debate. Nós vencemos, tá? É uma árvore petrificada, tá? Comparação também à ciência. Por exemplo, um paleontólogo ali, ele encontra um crânio de um animal, né? Nossa, eu acho que é de um macaquinho. Tá, será? Vamos comparar com as raças que temos hoje. Até ele chegar na conclusão que sim. Ó, essa aqui é um crânio de um macaquinho tal, da espécie tal. Comparação. Então, meus amigos, nós estamos praticando ciência aqui. Olha aqui, ó, né? Paleotólogos, arqueólogos também fazem isso, né? Então, olha essa fibra aqui, petrificada. E olha isso aqui, meus amigos. Se isso aqui não encerrar o assunto, vai ser muita burrice aí dos globaloides. Porque tudo que a gente fala é mentira pra eles, né? Terra Polarista falou alguma coisa, já é motivo de risada. Pois é, mas quem tá rindo mesmo somos nós, terraplanistas, pela ignorância e negacionismo de vocês. Tá? Então, se isso aqui não encerra a discussão, meu amigo, o que resta pra eles agora é só negar. Tá? Então, vocês não vieram aí, meus amigos globalistas, de um pum espacial, de uma explosão, né? Big Bang, tá? Vocês não vieram disso aí. A Terra é plana, existiu a Era Prediluviana, beleza? O que vocês chamam aí de Era Jurássica, de 66 milhões de anos atrás, nada mais é do que a Era Prediluviana, beleza? Então, tá aqui, galera. Prova final aí, de que sim, tá? Árvores gigantes existem, né? Pelo menos o que restaram delas. E elas existiram aí na Era Prediluviana. Certo, meus amigos? Sim, acabaram, né? Essa Era de gigantes, tanto de fauna e flora gigantes, acabaram aí, né? Na maior catástrofe de toda a história da humanidade, o grande dilúvio mundial, né? Que só faz sentido na Terra plana. Certo? Então, galera, a Terra plana é o assunto mais importante que existe hoje na internet. A Terra plana é o assunto mais importante, tá? Ela está no pico de todo o assunto. Ela está no topo. Ela é a ponta do iceberg. Abaixo, ficam outros assuntos que a gente vai descobrindo também, tá? Mas a Terra plana está no pico, no topo. Ela é o assunto mais importante. Depois que você descobre a Terra plana, você começa a descobrir outros assuntos também. Que estão aí, escondidos também. Certo? Então, que o Criador abençoe todos vocês. Compartilhem esse vídeo. Estamos juntos. E até a próxima. Valeu! E até a próxima. 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 E até a próxima.